Mais uma parte do vídeo aí galera, Piracaia, São Paulo Saímos aqui da Praça Santo Antônio Tô devagarzinho aqui, mas como eu disse pra vocês O esfalto aqui não ajuda muito não, na verdade é paralepípedo mesmo galera Uma vibração sem limites Aqui é um trecho já mais Vou filmar aqui pra vocês esse pedaço da paisagem Olha só que maravilha Gente do céu, olha que casas lindas, charmosas Cantinho da flor, é isso aí cantinho da flor Olha o terreno dá uma baixada, mas tem umas casas aqui espetaculares hein pessoal Show de bola E essa paisagem de fundo, essa montanha Esse vale do lado direito aqui continua o vale pessoal Sensacional Aqui é a parte bem alta da cidade Eu esqueci de citar pra vocês que ali do lado da Praça de Santo Antônio também é a Câmara Municipal dos Vereadores Eu só observei depois que eu fiz o take ali da Da pracinha e da igreja de Santo Antônio Desci aqui com muito cuidado, foi o caminho que eu fiz na vinda pra subir Mas eu vou ter que dar um corte aqui porque a vibração é muito ruim A direita aqui é a cadeia pública né, prédio histórico Pronto, socorro que eu falei pra vocês Vou entrar a direita aqui de novo na Sebastião Cunha Vou pegar mais um takezinho aqui desse trecho Região central aqui de Piracaia, São Paulo galera Meu sonho, como eu digo sempre pra vocês, é filmar os 645 municípios do estado de São Paulo Chegaremos lá Piracaia é mais uma desbravada aí no nosso mapa Pessoal, aqui muito gentil no trânsito Parabéns aos piracaenses né, se é assim que se diz né Bem diferente de São Paulo que a galera não tem paciência pra absolutamente nada Samu, entrada de ambulâncias à esquerda E à direita aqui é o Lar São Vicente de Paulo O Lar São Vicente de Paulo à direita Pra vocês terem uma noção, estou a 20 por hora 20 km horários Janelas fechadas, mais o barulho aí, a trepidação Infelizmente São inerentes galera, não tenho como controlar Todo centro aqui é nessa pegada aqui Vou usar uma pracinha aqui Não, não é pracinha não Piracaia, por favor, coloquem mais placas de rua né A maioria também está bem deteriorada, a gente não consegue ter referência Estou aqui na avenida, doutor Cândido Cândido Rodrigues de novo Ah tá, é outro pedacinho da Cândido Rodrigues Felizmente o asfalto voltou aqui nesse trecho Rede 99, pet shop, cama, mesa e banho e artigos de 199 É, o asfalto voltou, mas já vai acabar Parque Ecológico, Joanópolis, Represa e Cachoeira do Pião Vamos entrar aqui à esquerda Voltinha aqui na praça Ah, aqui eu já lembrei onde eu estou mais ou menos Já passei aqui antes de começar a filmar Ah, aqui eu já conheci um pouquinho Uma área também bastante comércio aqui, viu galera Loja barateira Starnatch Aqui é o centrinho comercial efetivamente da cidade Junto com aquele outro pedaço que eu mostrei pra vocês Ali tem um lance mais de centro histórico E aqui Já tem mais cara mesmo de centrinho comercial Tem uma feira aqui à esquerda rolando Eu estou na avenida Valentina Doutor Valentina Del Nero Vou até conferir galera Valentina Del Nero São poucas as placas aqui, né A pessoa que é de fora, o turista Fica um pouco sem referências, né A não ser que você venha com o GPS ligado aqui Com calma Porque não são muitas referências Tem muito pedaço de placa de rua que está quebrado Ou que está corruído pela ação do tempo, né Você não consegue Você não consegue saber exatamente o nome da rua Avenida Doutor Valentin Del Nero Professor e médico Agora sim uma placa que dê pra... Que tenha legibilidade, né Uma placa que seja legível Avenida Doutor Valentin Del Nero Bom, fica a dica aí pessoal Lembrando, os meus vídeos galera Por favor, né Eu faço no modo roots mesmo No modo raiz Sem frescura Vídeo cru Vídeo direto Direto e reto Sem muitos truques de edição Eu não estou nem com o GPS ligado Estou fazendo aqui um... Um rolezinho pra vocês Suave, suave Centro Ecológico Represa Cachoeira do Peão Joanópolis De esquina aqui tem uma esquina Diz que entrega e rodízio de pizza Mais um merchan gratuito aí no Sampaways Let's go A direita aqui tem a escola estadual Professor Augusta do Amaral Bonito o muro da escola Bem decorado Estou tentando gravar o máximo de detalhes pra vocês aqui da região Embora a gente sabe Tenha muito a se melhorar Qualidade de imagem Gravação de áudio Mas é mais pra vocês terem uma noção, tá pessoal Os meus vídeos são pra vocês terem uma referência Passear um pouco comigo Então peço humildemente aí Pegue carona aqui com o Sampaways E vamos dar um rolezinho E eu estou aqui na José Leite Peçanha Cara, que bicho é esse, mano? Putz, a câmera não pegou Eu acho que é um É um urubu, sei lá Parece um pavão Mas ele é preto Deve ser um urubu isso daí Infelizmente, galera Mundo animal não é minha praia Tem um vale de montanhas aqui Ao meu lado esquerdo Que é Coisa de Deus mesmo Sensacional Provavelmente eu vou dividir Esses vídeos aqui De Aqui da cidade Em duas, três partes, tá? Eu vou dar mais um corte Aqui nesse pedaço Mas aqui é Sampaways Aqui é Roots Eu volto já Mais um trecho aqui pra vocês Município de Piracaia São Paulo Sampaways Vem que tem, rapaziada Aqui sempre tem vídeo novo E a gente explora tudo mesmo Apesar do tempo estar reduzido Daqui a pouco eu já tenho que voltar Com o mesmo cliente que eu trouxe Estamos gravando aqui Sempre um local novo pra vocês Muito bonito Gostei Achei a cidadezinha Simplesinha Bem pacata Mas aconchegante Belas casas De modo geral Ela tá bem limpinha Pessoal de modo geral Aqui também no trânsito Bem sossegado Passar aqui em frente A Nobre Sampaio Saúde Animal O Tide Shop Oferta ali De ração Esse trecho aqui tem asfalto Felizmente Felizmente a vibração ali Do trecho de Paralepípedo Não deve ter ficado bem legal não Vou ver depois O resultado final das imagens Porém Provavelmente Com essa trepidação Mesmo andando devagar No Paralepípedo Há uns trechos ali De bastante oscilação E eu espero Que tenha ficado Minimamente razoável Isso aqui pro canal Ainda mais o meu carro Que é um carro baixo Carro baixo Não rebaixado Meu carro não é rebaixado Mas é um carro baixo Aí já Tem que ter cautela extra Escolha estadual Professor Augusto Amaral Peçanha É o nome completo Na vinda Eu esqueci de citar O nome Peçanha Então eu vim aqui Pela avenida José de Leite Peçanha E vou entrar na Francisco Antônio de Almeida Avenida bem larga também Bastante comercial aqui Essa avenida A cidade toda Pelo que eu estou vendo aqui Pelo menos a grande parte dela Ela é uma zona bem mista Ela tem mais comércio Do que eu imaginei Padarias Mercados Hortifrutis Perfumarias Lojas de material de limpeza É rissom Insufilme E acessórios Até insufilme Muito restaurantezinho Lanchonete Bar do Dirceu E marmitaria Piracaião Filé de frango Frito Aí sim Titi Mais uma lojinha De variedades De 99 MDJ Vou até o final Dessa avenida Francisco Antônio de Almeida Vamos ver O que vai dar Rei do Gado Com chapéu É tudo nosso Tiozão Supermercado Madu 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 Cuja rima Sempre proibida São Quase meio dia Pessoal O pessoal vive aqui Em outro ritmo Mesmo Supermercado Jair Machado Oficina mecânica Cosmo E Damião Não é Cosme É Cosmo Cosmo E Damião Vamos entrar à esquerda Aqui Rua Milton Tamacia Ou Tamacia Tem imagem aqui Espetacular Esse vale de montanhas Aqui Putz Eu adoro Essas regiões As casinhas aqui Muito bonitas Vou fazer um 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 É complicado achar a placa de rua aqui, viu? Quando tem numa rua, não tem na outra Galera que é de fora fica totalmente sem referência O final dessa rua aqui, pessoal Cujo nome não sei Tá difícil de descobrir Eu vim nela a pé O parque que eu gravei pra vocês é ali embaixo Ali, ó, tem um portãozinho lá embaixo, no meio da rua E aí você já tem o acesso ao parque Entraria à direita aqui Muitas casas bonitas nesse bairro aqui, viu? Casas bem montadas mesmo Criançana brincando de bike na rua Toda a esquerda aqui já é um murinho do parque E é isso, galera Gravei alguns vídeos aqui, vou encerrar essa sequência agora Vou voltar lá pro meu cliente Eu sei que eu tô mais ou menos próximo, mas Ainda não é aqui nessa região Beleza? Muito obrigado Se gostou, se você puder curtir Foi uma mini aventura aqui em Piracaia Pretendo voltar também com mais tempo Um final de semana Gravar com mais calma Vizinho aqui tem milho, ó, que legal Voltar com mais calma e gravar mais coisas pra vocês Ali já é as casas que eu filmei É isso aí, vou encerrando o vídeo por aqui Vou botar no GPS o endereço E vou voltar pra onde eu estava Beleza, galera? Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui!